O autor do texto reflete sobre a evolução histórica da justiça. A punição, então qual é esta evolução histórica da justiça? A punição de condenados que, de início, ocorria mediante dores físicas. Passou, a partir dos princípios do século XIX, a ter caráter mais moral, submetendo os réus a sofrimentos mais sutis, mais velados. Bom, então, que houve uma modificação, sim. Isso ficou bem notório para a gente aqui. Então, vamos lá, vamos observar aqui o seguinte. Aqui se falou a respeito dos princípios do século XIX. A gente tem aqui, no fim do século XVIII e começo do século XIX, a despeito de algumas grandes fogueiras, essa melancólica festa de punição de condenados foi se extinguindo. E aí a gente vai observar que essa punição vai se tornando a parte mais velada do processo penal, provocando várias consequências. Quais são essas consequências? Então, deixa o campo da percepção quase diária e entra no dado consciência abstrata. Sua eficácia atribuída à sua fatalidade, não a sua intensidade visível, esse castigo físico mostrado para todo mundo e tal. Deixou de ser isso. A certeza de ser punido é que deve desviar o homem do crime e não mais o abominável teatro. Então, se fazia isso para coagir uma possível agressão posterior de uma outra pessoa, correto? Beleza, então, servindo de exemplo, agora não. Então, simplesmente, a certeza de ser punido é que deve desviar o homem do crime, não mais aquele castigo físico, tá? Ok. E continua aqui o texto. Punem-se as agressões, mas por meio delas, as agressividades, as violações e, ao mesmo tempo, as perversões, os assassinatos que são também impulsos e desejos. As sombras são julgadas e punidas. O juiz de nossos dias, magistrado ou jurado, faz outra coisa, bem diferente de julgar, e ele não julga mais sozinho. Então, aqui mostrando essa evolução histórica desse processo do julgamento e também aqui da punição. Então, naturalmente, você percebeu. Opa, deixou de ser aquele castigo físico, aquela vingança, aquele castigo físico para todo mundo ver e tal, e coagir a população e tal. Deixou de ser isso, mas para ser um critério muito melhor, né? Algo mais humano, digamos assim. Beleza, então essa visão a gente percebeu, correto? Bom, terror, nesse caso aqui, vamos pegar aqui a questão, tá? Bom, eu consigo compreender aqui, ó. O autor do texto se reflete sobre a evolução histórica da justiça. A gente conseguiu perceber isso. A punição de condenados que, de início, ocorria mediante dores físicas, passou, a partir dos princípios do século XIX, a ter caráter mais moral. Show de bola. Concorda comigo? Realmente é isso. A gente conseguiu perceber isso literalmente no texto, tranquilo. Continuando. Submetendo os réus a sofrimentos mais sutis, mais velados. Realmente é algo mais sutil, a gente mostrou, inclusive aqui no texto, olha só. Falando aqui, olha, é a parte mais velada, mais sutil, né? Então a gente consegue perceber isso, tranquilo, ok. Esse julgamento e tal. Cara, é o seguinte, a banca entendeu isso como certo, tudo bem, tranquilo, tá? Realmente assim, a gente percebe, se é uma relação de sofrimento, né? É um sofrimento mais sutil, mais velado, realmente. O que acontece aqui, e aí eu desço o terror, poderia dizer a você, é uma adequação vocabular, sabe? Por quê? Quando a banca coloca, aqui não é uma questão de a gente poder falar assim, ah, está errado e tal, a banca errou nisso aqui, não. Tudo bem. Mas entra um pouco na visão do examinador. O que se coloca pra gente aqui é o seguinte, que a punição, ela passou a ser moral. Ela leva aos princípios, o juiz agora não julga sozinho, né? Então uma cadeia em cima disso, né? E uma cadeia de julgamento, de investigação, não é simplesmente alguém que é autoritário, manda punir, manda esquartejar e pronto. Então uma relação mais humana, né? Ok, e aqui, ao colocar que esse sofrimento, né? A punição agora passa para sofrimento mais sutis, submete os réus a sofrimentos mais sutis, mais velados, né? A palavra sofrimentos é que eu percebo assim, poxa, não seria um vocábulo adequado, digamos assim. É lógico, a gente vai entender, porque quando você entende isso, você então nota que há um sofrimento na prisão. A gente entende que realmente há um sofrimento na prisão, tá? A pessoa passa por toda a cadeia, todo o processo legal e ela vai ser presa. Tudo bem, ela sofre com isso, sim. Mas quando você coloca a palavra sofrimento, dá uma ideia de que há um castigo na punição. E é justamente isso que o texto quer mostrar, que não é uma ideia de castigo em si, né? Então, aqui, nesse caso, é só uma opinião, uma percepção minha. Para tomar a questão realmente certinha, o ideal não seria a palavra sofrimento, né? Mas, de certa forma, como consequência mais sutil, mais velada a respeito do réu e tal, mas a palavra sofrimento dá uma ideia de que, ainda assim, a nossa justiça ainda é vingativa, digamos assim, né? Que o sofrimento é um resultado de certa vingança, né? E, poxa, não é isso que o texto queria mostrar para a gente, né? A questão de uma vingança e que há um sofrimento. Eu entendo, e aqui realmente não dá para rebater e falar, poxa, a alternativa, nesse caso aqui, então, a resposta tem que ser errada, por conta da palavra sofrimento. Não, seria pouquíssimo, porque a gente entende, sim, que essa pessoa que foi presa, está presa, ela sofre na prisão, ela sofre pelo isolamento e tudo mais. A gente entende que é um sofrimento mais sutil, mais velado, eu entendo, compreendo. Só que isso traz uma carga de, digamos assim, né? Traz uma carga de uma punição como vingança. A gente quer que a pessoa sofra e não é isso, né? Beleza, então, bom, a questão da adequação da palavra. Eu acho que essa palavra aqui não vai desmerecer o gabarito. O gabarito está certo, tudo bem, tranquilo. Há, sim, um sofrimento. A gente percebe que há, sim, um sofrimento. A gente consegue perceber que isso acontece, tudo bem. Mas, adequando a palavra aqui seria a melhor, né?